Colégio Criativo Colégio Criativo Colégio Criativo Colégio Criativo Colégio Criativo Colégio Criativo Tchau, tchau. O que é isso? Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zoa toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu fiado A visada pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zoa toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Teste, 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 I'ma say All the words inside my head I'm tired, I'm tired Of the way that things have been Oh, oh, oh The way that things have been Oh, 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 oh Second thing, second Don't you tell me what you think that I could be I'm the one at the fair I'm the master of my sea Oh, oh, oh The master of my sea Oh, 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 oh I was broken for my young age Taking my fucking to the masses Riding my poems for the few They're looking me, keeping me, shook me, picking me Seeking from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my blessing, from the brain Singing the puberty to the... Hey You make me up, you make me up, believer Believer Hey You make me up, you make me up, believer Believer Hey Let the world start with the pain My life, my love, my life again Hey Hey Podemos mudar o tempo Para um futuro Que nunca está realmente definido E eu acredito nisso Acredito inclusive Que isso venha da nossa parte mais humana A esperança A esperança Que faz eu enxergar o melhor em mim E no outro O 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 que é isso? Aplausos